Mais um acidente acontecendo na nossa cidade de Sapezal, desta vez aqui na rua Matrinchã. O carro de uma empresa acabou colidindo com essa moto que está nesse instante fazendo parte. Aqui com o policial, se eu só falar com o policial bem rapidinho aqui. Bom, um acidente envolvendo uma motocicleta e também um automóvel. O que nós podemos falar desse acidente? É, aparentemente aí o motorista do veículo de passeio da empresa aí não visualizou e acabou adentrando aí a mão do motorista e colidindo com ele aí lateralmente. Quando chegamos no local aqui, a equipe do SAMU já estava prestando atendimento ao motociclista e o que foi apurado aí preliminarmente é que ele só teve algumas escoriações. Nada muito grave, provavelmente vai receber o atendimento médico e posteriormente vai receber alta. Bom, tudo tranquilo, tanto o motorista do automóvel quanto o motociclista, todos estão tranquilos, né? Exatamente. Agora os trabalhos da Polícia Civil vão ser feitos para verificar a dinâmica do fato e averiguar as responsabilidades de cada condutor. Rapaz, eu vinha vindo, acabei de sair dali, né? Aí quando eu vim, eu olhei para cá, vi o fundo do ônibus, beleza? Quando eu olhei para cá que eu retornei, o cara já tinha pegado ele já, porque não deu para ver por causa da visão do ônibus. Então o que atrapalhou foi um ônibus parado bem próximo à esquina? Isso é uma esquina, isso mesmo, um ônibus parado bem próximo, né? A gente fica sem visão. Bom, agora, segundo as informações, até que eu vi o senhor falando ali que vai procurar a pessoa que sofreu o acidente para pagar todos os danos. Sim, nós vamos fazer isso sim. Vamos até já acionar o seguro do carro, né? A empresa para correr atrás. Tchau, tchau, tchau.